Item de número 6, processo número 48500-0019-37-2013-11 Contratação do uso do sistema de transmissão das centrais eólicas flexeiras 1, Guajiru, Mundau e Trairi Relatou o diretor André Pepitone Bom, aqui trata-se também de um processo relativo a eólicas Só que na deliberação anterior a gente estabeleceu o valor da Tust E agora é um outro grupo de eólicas, mas o prazo que ela deve ser cobrada Então por meio das resoluções autorizativas 3.133, 3.104, 3.135 e também 3.136 Ou seja, 4 resoluções, todas elas de 20 de setembro A central eólica Trairi, Flecheiras, Mandau e Guajiru Foram autorizadas a estabelecer-se como produtores de dependente de energia elétrica Mediante a implantação e exploração das centrais eólicas denominadas de mesmo nome As autorizações fixaram o início da operação comercial em teste da primeira unidade geradora de cada uma dessas quatro usinas A partir de 1º de outubro de 2012 E o início da operação comercial para 3 de outubro de 2012 Estabeleceram a conexão desses empreendimentos Na substação P102 em 230KV de propriedade da TDG, a transmissora Delmiro Gouveia Em 20 de fevereiro de 2013, pela carta número 3 A Tractebel informou que a substação P102 ainda não havia sido disponibilizada para a conexão das usinas E solicitou esclarecimento quanto à não exigibilidade de pagamento dos encargos de uso do sistema de transmissão Ainda que se assinasse o curso de contingência retroativa 1º de outubro de 2012 Enquanto não houver disponibilização da substação P102 para o primeiro sincronismo à rede das eólicas Após a instrução processual, a Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão Por intermédio da nota técnica 182, analisou o pleito e encaminhou os autos para a decisão do colegiado E em 29 de julho, foi sorteado o relator da matéria É o relatório Procuradoria Trata-se aqui de matéria do âmbito da competência da ANEL Do artigo 3º, inciso 18, 19 da lei 9427 Não há vício de legalidade na proposta Do agente acolhida pela nota técnica da SRT Entende a procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria Trata-se do exame do pedido de esclarecimento Quanto à não exigibilidade do pagamento do encargo de uso de sistema de transmissão Enquanto não houver disponibilização da substação P102 para as quatro usinas eólicas A SRT informou que os contratos de uso de sistema de transmissão De número 40, 41, 42 e 43 Entre as quatro interessadas e o ONS Todos com vigência a partir de 1º de outubro de 2012 Data prevista na respectiva autorização para início de operação em teste da usina Foram celebrados em 21 de março de 2013 Ressalta-se que em 29 de julho de 2013 Foram assinados entre as interessadas e a transmissora Delmiro Gouveia Os respectivos contratos de conexão ao sistema de transmissão De número 46, 47, 48 e 49 A área técnica, a SRT, esclareceu que Nos termos da resolução 281, de 1º de outubro de 1999 Cada usuário deveria contratar e pagar pelos serviços prestados de conexão e uso do sistema de transmissão Com as condições de conexão estabelecida no CCT Celebrado entre o usuário e a transmissora responsável pela conexão E as de uso estabelecido no CUST Celebrado entre os usuários e o ONS Então conexão no CCT e de uso no CUST A SRT registrou, todavia, que a subestação P1002, de 500 barra 230 KV, ainda não fora concluída Portanto, o serviço somente seria disponibilizado às usinas a partir da entrada de operação comercial da subestação Observou ainda que essas possuiriam a totalidade de sua energia comercializada no ambiente de contratação livre Assim, não disporiam de qualquer mecanismo de proteção da receita Como aqueles observados em alguns contratos no ambiente regulado Que informação importante Essas quatro empreendimentos estão no ambiente livre Logo dessa maneira, por considerar que as centrales geradoras eólicas Trairi, Flecheiras 1, Mandau e Guajiru Não teriam garantia de receita A SRT recomendou que o custo do uso do sistema de transmissão não lhes deveria ser imputado Enquanto não disponibilizado às instalações de transmissão Entende-se como acertada a conclusão Não obstante discordar da premissa A razão fundamental para a inexigibilidade do pagamento dos encargos do uso do sistema de transmissão Não é a garantia de receita Mas sim a falta da própria prestação do serviço de transmissão de energia elétrica Haja vista os atrasos na operação comercial da substração P102 De responsabilidade da TDG Por estar ausente a prestação do serviço público de transmissão É inexigível o pagamento dos correspondentes encargos Conforme a informação divulgada pela SFE No relatório de acompanhamento de empreendimentos de transmissão Versão 11 de outubro O relatório de 11 de outubro A operação comercial de P102 está em contraseia prevista Para 6 de outubro de 2013 Verifica-se que mediante os despachos 3.631 e 3.632 Ambos de 24 de outubro de 2013 O superintendente de fiscalização do serviço de geração Liberou respectivamente todas as unidades geradoras das usinas eólicas Guajiru e Trairi Para início a operação em teste a partir de 25 de outubro de 2013 Deve-se, portanto, declarar a ausência da exigibilidade Do pagamento do encargo de uso do sistema de transmissão Enquanto a substração P102 Não se encontra disponível para acesso das usinas E enquanto a substração não se encontra disponível para acesso das usinas eólicas As flecheiras 1 e mandaú Sendo que os eventuais pagamentos realizados Antes da disponibilização Devem ser compensados como pagamentos futuros Ou seja, no ciclo seguinte Então aqui eu convijo no final com a superintendência Apenas a motivação que a gente entende um pouco diferente Que não é o fato apenas de ela não ter garantia receita É o fato do agente que está contratado no mercado livre Não ter que pagar para um serviço que não lhe é disponibilizado E a partir de tais argumentos do que consta no processo 48.500.0019.37.2013.11 Voto por declarar que a cobrança dos encargos de uso do sistema de transmissão Somente deve ser iniciada Com a disponibilização da substração P102 500 barra 230 KV Para acesso então Pelas quatro centrais geradoras eólicas Trairi, Flecheiras 1, Mundau e Guajiru Que foram otorgadas para as empresas de mesmo nome E eventuais pagamentos realizados Antes da disponibilização Devem ser compensados Com pagamentos futuros É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclamo então que a diretora decidiu por declarar Que a cobrança dos encargos de uso do sistema de transmissão Somente deve ser iniciada Com a disponibilização da substração P102 500 barra 230 KV Para acesso pelas centrais geradoras eólicas Trairi, Flecheiras 1, Mundau e Guajiru Otorgadas as empresas de mesmo nome Eventuais pagamentos realizados Antes da disponibilização Devem ser compensados Com pagamentos futuros Próximo item